Eu como militar não me arrependo de falar sobre os assuntos que implicam com a defesa do país, implicam com a defesa da Europa, implicam com dois pilares essenciais que são a NATO, que é a nossa soberania, e a União Europeia, que é a nossa prosperidade. E isso hoje está tudo em jogo. No passado, se me perguntassem se eu concordava com o serviço militar obrigatório, quando as nossas ações eram mais expedicionárias e não havia uma guerra na Europa e uma guerra convencional, que é uma agressão violentíssima, eu diria que não. Por isso nós temos que nos adaptar à realidade. E a realidade é que há uma agressão na Europa que pode pôr em causa a nossa forma de estar como nós a concebemos hoje. O modelo antigo é precisamente isso, o modelo antigo. Tem que se encontrar uma nova resposta. Essa resposta não é uma coisa que se encontra amanhã. Tem que ser discutida, tem que ser uma resposta que o poder político aceite, que a população aceite, porque só todos nós em conjunto é que podemos dar uma resposta que seja uma resposta do próprio país. Portanto, isso na altura certa, eu lancei esse debate, mas lancei o debate não sobre o serviço militar obrigatório. Eu fiz um artigo, como os senhores sabem, no Expresso, no sentido de alertar para um perigo iminente e para não estarmos distraídos porque esse perigo iminente está-se a materializar. Há dois tipos de problemas que se identificam. Todos nós sabemos, e julgo que é público, que há uma esquecez de pessoal nas Forças Armadas. E sobre isso nós temos que tentar resolver, não é com recortamento obrigatório, como se mobilizarmos rapidamente a população para nos defendermos, é em caso de necessidade extrema. Isso requer também outro tipo de soluções. Portanto, as soluções são mistas, não há uma solução para tudo. É só um bocado para esclarecer. Como é que se consegue fazer sem ser obrigatório? Isso, o poder político e os militares, no tempo certo, discutirão qual é a melhor forma de o fazer. Mas certamente haverá formas, outros países já estão a testar novas fórmulas e portanto é uma questão de tempo, uma questão de inteligência e de vontade, essencialmente de vontade de resolver um problema, porque o problema está às nossas portas.